A CIDADE NO BRASIL Vivei no tempo da grande batalha entre o bem e o mal. O demônio age para afastar-vos da verdade. Mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. E na fidelidade ao meu Filho Jesus. E na fidelidade ao meu Filho Jesus. Os homens perversos planejam. E os homens perversos projetam. Mas seus planos caíram por terra. E Deus vencerá. Dobrai vossos joelhos em oração. Pegate-lhe vossas deducas em preguiça. Amai e defendete a verdade. Amate e defendete a verdade. A casa de Deus não é como empresas. A casa de Dio não é uma empresa. Onde seus donos negociam. Dove os valores negociam. E se uniscono para ser maçã. E se uniscono para decidir. A verdade de Deus é inegociável. A verdade de Deus é inegociável. Acolhete o Evangelho do meu Jesus. Acolhete o Evangelho do meu Jesus. E buscate forças na Eucaristia. E cercate forças na Eucaristia. Abrir vossos corações. Abrir os vossos corações. E aceitar a vontade de Deus para as vossas vidas. E aceitar a vontade de Deus para as vossas vidas. Cuidar da vossa vida espiritual. E não permitais que o demônio vos engane com as novidades do mundo. E não permitais que o demônio vingasse com as novidades do mundo. Tenho coragem, fé e esperança. Abriam fé, coragem e esperança. Conheço vossas necessidades. Conosco as vossas necessidades. E rogarei ao meu Jesus por nós. E pregherão o meu Jesus por nós. Não tem mais. Não temete. Depois de toda a dor. Dopo todo o dolore. O Senhor enxugará nossas lágrimas e sereis vitoriosos. O Senhor enxugará as vossas lágrimas e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para levar-nos ao Céu. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para levar-nos ao Céu. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para levar-nos ao Céu. Não nos esqueçais. Não dimenticate. Nas mãos o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. Nesse mãos o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. No coração o amor é a verdade. No coração o amor é a verdade. Quando sentirem o peso da vossa cruz. Quando sentirem o peso da vossa cruz. Não desanimeis. Não escorajá-te-lhe. Meu Jesus estará sempre conosco. E meu Jesus estará sempre conosco. Aconteça o que acontecer. Acala com o que acaba. Permanecer fiéis ao verdadeiro Magisterio da Igreja do meu Jesus. Rimanete tenei e ao vero Magisterio da Igreja do meu Jesus. Amante. Amante. Em tudo Deus em primeiro lugar. Em tudo Deus em primeiro lugar. Esta é a mensagem que hoje nos transmito em nome da Santíssima Trindade. E este é o mensagem que hoje nos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter permitido e unirmos aqui por mais uma feliz. Obrigada por ter permitido e unirmos aqui por mais uma vez. Eu vos benedico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rimanete na paz. Amém.